A Giovanna é uma dona de casa que faz café, almoço e janta no fogão a gás. Como não tem carro, ela sempre compra o botijão para entregar em casa. E por enquanto, ainda não viu vantagem na possibilidade de pagar mais barato, comprando direto das distribuidoras. Eu não vou ter tempo, disponibilidade para buscar o gás no dia que ele acabar. Então, dificulta a minha vida. Eu vou ficar dependioso de várias pessoas, além dos horários. Vou ficar dependendo de todo mundo para ter um gás dentro de casa. É diferente do que eu ligar aqui, 10 horas da noite, ou seja, de meio-dia, e o gás aparecer na minha casa de repente. Já o Lucélio acha vantajosa a mudança na resolução da Agência Nacional do Petróleo, ANP, que autoriza engarrafadoras e distribuidoras de combustíveis a vender direto ao consumidor. Em si, sobra mais para a gente. No caso de um preço de R$ 80,00 por botijão, então se baixar e reduzir o preço para a gente, às vezes a gente melhora um pouquinho a condição da gente. Em algumas capitais do país, o botijão de gás de 13 quilos é vendido a até R$ 100,00. Com a nova resolução da ANP, acredita-se que esse valor possa ser reduzido em até 50%. Agora falta o consumidor saber como ele vai transportar esse botijão, já que ele só pode ser carregado assim, em veículos apropriados. Cada 3, 4 minutos nós estamos entregando um gás. E é das 7 horas às 9 horas da noite. Hoje no Brasil, 80% do consumidor só tem um bujão de gás. O que vai acontecer? O gás só acaba às 7 horas da noite, na hora que você chega do trabalho. Quando você vai pedir o gás? Vai ter pedido num depósito de gás mais perto. Tanto emprego que nós temos hoje, 350 mil empregos diretos, e 72 mil revendores no Brasil. Um faturamento só na nossa rede de R$ 5,8 milhões de imposto. Nós somos importantes no mercado. Segundo a ANP, o valor do gás corresponde a R$ 26,00. Os tributos são R$ 12,00. O restante são as margens de lucro da distribuidora. Tem também os encargos trabalhistas, o custo de manutenção e do combustível dos veículos que transportam o produto. A flexibilização tem como objetivo facilitar as compras em grandes empresas, hospitais e instituições públicas que precisam realizar licitações para a compra do gás. E aí Obrigado.